Criado em 2013, o Tech Days é um evento com palestras que levam informações sobre novas tecnologias e formatos para rádio e televisão. Um dos assuntos tratados pelos palestrantes é a transição do AM para o FM. Nós, nos próximos anos, praticamente não teremos mais emissoras AM no Brasil. Estão todas se transformando em FM, que assimila melhor as novas tecnologias. Aqui o estado de Minas foi o estado que teve o melhor índice de imigração. Nós tínhamos 139 pedidos e parece que ainda tem mais um, que é de Pozo Alegre, que vai dar 140. E a gente conseguiu 117 com mais 5 que já foram encontrados no canal. E mais Pozo Alegre, nós vamos ter 117 mais 6, nós vamos ter 123 em 140. É quase 90% de êxito. A gente só não conseguiu mesmo os canais de imigração, onde era praticamente impossível. Um dos assuntos abordados durante o evento foi o Mob Aberte. O projeto tem dois aplicativos gratuitos com mais de 31 milhões de plays, que possibilita a interação entre rádio e ouvintes. No aplicativo integrador, ele vai participar como se fosse uma rede de rádios. Então, dentro desse integrador, existem mais de 2.300 emissoras. Ele já é o maior integrador de rádios do Brasil. E o Rádio Difusor, ele tem uma oportunidade como em nenhum outro integrador. Por exemplo, ele tem um login, onde ele pode ter acesso a informações sobre a audiência online, ele pode responder as mensagens que ele receber dos ouvintes. Então, assim, isso é realmente uma oportunidade que não existe em nenhuma outra plataforma. E a Aberte disponibiliza isso gratuitamente para o Rádio Difusor. Então, é gratuito tanto para o Rádio Difusor, quanto para o ouvinte. Além de apresentar os principais desafios do rádio para acompanhar as novas tecnologias, aqui na Tech Days, empresas mostram o que há de mais novo no mercado. A Helena está há mais de 17 anos no mercado. A gente sempre trabalhou muito forte na questão do engajamento com os ouvintes e receita, aumento de receita para os anunciantes, que a gente acredita que é o futuro do rádio, né? Está sempre mais próximo do ouvinte para trazer mais opções comerciais para os anunciantes e usando muito o digital. E quem esteve no evento, saiu com uma bagagem cheia de conhecimento. Muito interessante, muito variado, muito moderno, atual. Para o que a gente aprender aqui, poder levar, né? Para as rádios onde a gente trabalha, estou achando super interessante e agregando mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor.